Como é que é maldinha? Tudo bem? Daqui quem fala é o Ginaito, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, estamos de volta aqui com a apresentação de modas. Estamos aqui no mapa da DLC Alpine, visto que eu só fiz uma apresentação deste mapa, nunca mais mexi nele, por acaso até pedi o reembolso e o que aconteceu, eles reembolsaram-me e fiquei com o mapa igual, mas praticamente nunca mais trabalhei nele. O que vamos trazer hoje é um pack de 5 tratores, são 5 tratores de marcas bem esquisitas, na minha opinião, porque eu não conheço praticamente nenhuma destas marcas, bom, há ali um que ainda conheço, mas não dentro deste estilo. E trouxe este pack, porquê? Porque acho que é um pack, além do mais um pouco esquisito, marcas que não são conhecidas e também acho que são tratores que são muito pouco utilizados no jogo. Apesar de alguns deles ter bastante download, acho que o pessoal utilizou só, mesmo para ver o que era, para ver como é que se ficava bonito na fazenda ou até mesmo para a decoração da fazenda. Acho que não serve para muito mais porque são tratores que não têm grandes capacidades de trabalho e tratores de bueda antigos. O pack de hoje são 5 tratores que aqui estão, são estes 5 aqui. Vamos entrar aqui na loja e aqui na loja o que é que acontece? Vamos aqui a Trato aos Pernos e vamos começar aqui pelo Anomag Robusto 800. Não sei se é muito bem assim que se pronuncia, mas, para ser sincero, também não conheço a marca, não conheço o trator e não sei de que país é, onde é que é fabricado, nem nada. Mas, bom, este trator tem 55 quilômetros de potência, 75 cavalos, não é cavalagem para fazer grande coisa. Um depósito de 110 litros, circula a 30 km por hora. Custa 12 mil euros, também não é nada caro, tem algumas opções aqui dentro que vocês podem estar a modificar. Dependente das opções, pode ir para um valor mais alto, pode atingir até quase 15 mil euros. É isto o trator, este aqui até, no meu pensar, é até um trator que é capaz de conseguir fazer alguma coisa, visto que tem 75 cavalos, sempre dará para fazer alguma coisa. Mas, não estou seguro, não estou muito seguro disso, visto que no jogo se comprar uma alfaia um pouco mais pesada, ele já não se vai aguentar com ele. Isto, na minha opinião. Bom, de seguida temos aqui, então, este Marcel, 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 Arish, pônei. Isto foi o nome pônei, quero-nos já dizer que vai ser um trator bastante pequeno. Este trator tem 12 quilômetros de potência, 16 cavalos, isto, um motocultivador que tem mais cavalos do que isto, mas, não sei para que é que servirá, acho que nem para puxar uma cisterna de água das mililitros serve, mas, está certo. Tem um depósito de 30 litros de combustível, se ele arrastar já o depósito cheio, já não é muito bom. E circula até 30 quilômetros por hora. Custa mil euros, não tem qualquer outra especificação, nem alteração a fazer, por isso, são mil euros. Não sei se serão bom, bem pregues ou mal. Acho que, muito barato que seja, acho que serão sempre mal investidos mil euros neste pedaço de ferralha velha. Mas, bom, continuando. Temos aqui um Nofield, 25 cavalos de potência. 25 quilômetros de potência de 34 cavalos, também é um trator bastante fraco, não sei para que é que servirá, também tem um tanque de combustível para 60 litros, 27 quilômetros por hora, é a velocidade que ele atinge, custa 2 mil euros. Outro trator super barato, não sei se resulta, se não, mas, tem algumas especificações, eu acho que este trator até está a uma vez que custam a alterar, não sei se ele está muito bom. Ele pode ir para aí até a volta dos 4 mil euros, este trator, que, na minha opinião, não servirá para muita coisa. Estamos no terceiro, vamos passar, então, aqui para o quarto trator. O quarto trator é este, Oliver W.H. Assim, dentro destes quatro que apresentei até agora, se calhar este Oliver é uma marca que já me diz qualquer coisa, mas não muito, porque também não conheço muito esta série de tratores, nem esta marca. Mas já ouvi falar algumas vezes dela, mas também não sei se será muito conhecido ou não, nem sei onde é que ele é construído. É outro trator para 15 quilômetros, potência 21 cavalos, são muito poucos cavalos nestes últimos três tratores que apresentamos, tirando o Anormag. São tratores com cavalos que não servem praticamente para nada, mas sempre dá para ficar bonito, para ter alguma coisa mais rústica, mais sei lá o que, nem sei o que é que lhe chamar na fazenda. Tem um tanque de combustível para 45 litros, 20 quilômetros por hora é o que ele atinge e apenas tem aqui uma especificação para alterar, eu nem sequer sei o que é que ele altera, é uma configuração do motor, mas pelos vistos acho que nem altera é nada. Mas bom, e por fim, temos aqui um Fiat, um Fiat bastante conhecido, é verdade, mas este é o Rusty Fiat. Assim, tem um aparato muito, muito tipo walking dead, um bocado madroso na minha opinião, mas é um trator com 110 quilômetros, potência 150 cavalos, é o trator mais potente que apresentamos aqui até agora, neste piloto de 5 tratores. É um trator capaz de fazer já qualquer coisa, já se consegue fazer alguma coisa com 150 cavalos, tem um depósito de combustível para 200 litros, circula a 25 quilômetros por hora e sem qualquer outra especificação para fazer. Muito, muito feio este trator. Não é o trator em si, porque eu até curto este modelo de trator, porque este até é o 1300, mas a maneira que me foi pintado, enforrujado, sei lá o que é, é ser um trator um pouco, ou tanto, esquisito. Mas bom, saindo aqui para fora, nós vamos fazer aqui alguns testes. Eu por acaso, sinceramente, curti bastante este, o Anomaga, apesar de este barulho tipo de colete dos pistões a bater, acho que não se encaixa muito no trator, mas o trator até tem um design engraçado. Mas quando para o barulho, acho que não se enquadra muito no trator, mas até é simpático de conduzir um trator com uns pneus bem largos. Não sei se ele será capaz de fazer alguma coisa, possivelmente será, possivelmente não. Eu vou comprar este terreno aqui, só para fazermos aí um testezinho de labrais. Vamos comprar um arado pequeno, comprar um aradozito desses de brincar, quase. Pode ser mesmo um cultivador, estes aqui. É de 100 cavalos, vamos ver o que é que é. Olha o trator que consegue puxar este arado. Vamos lá atrás, então, buscar o arado. Ele custa... A marcha atrás para engatar, deve arranhar, porque ela custa um bocado a entrar, não sei porquê. Mas, dentro dos 5 tratores que aqui apresentamos, acho que foi o que mais me chamou a atenção. Vamos ver o que é que ele será capaz. Se ele pode, pelo menos, com a charrua. Ah, não, não pode. Não pode. Há visto que não pode. Vamos desengatar e vamos comprar outra coisa ainda mais pequena. Acho que já está aqui perto de 120, mais pequeno do que isto também, não há por isso é que eu digo que é 85. 200, esquece, 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 não esquece, não há coisa aqui. Deixem-me bem aqui as grátis, 85. A labrar, esqueçam, porque não há hipótese. Vamos ver, por exemplo, a secadeira. Quanto é que está nessa? Quanto é que está acabado? Já está aqui. Possivelmente ele aguenta. Vamos ver. Não sei, mas... Vamos experimentar. Já está por este lado. Possivelmente ele não vai conseguir trabalhar com ela também, porque ela já vai ser mais pesada do que o que o que o que. Mas depois de estar no chão... Opa papapapa... Pode ser que depois de estar no chão... Tem uma para usar. Sempre pensei que conseguia fazer alguma coisa com este trator mas está. Não será muito fácil. Vamos lá ver se ela ao menos já consegue pôr a trabalhar. Bom, ela no chão não é aquele trabalho até muito mal mas está visto que não é trator para trabalhar na fazenda. A não ser que seja para revocar um revoque de mililitros de água. Vamos estacionar aqui. Vamos passar ao próximo. Este aqui achei a coisa engraçada nele é aquele para começar já a ter rodas trastravadas. O som boeda esquisito. Para que é que serve este trator digamos? No meu entender é praticamente nada. Ele de certeza que nem sequer pode com a máquina. Nem se levanta. Mas está visto que está bugado. Está completamente bugado. Veste trator na rodas trastro. Não sei porquê. Algum erro. Não é isto. Mas é muito bom. Bom, vamos lá ver este clen track a ver que aqui ele é capaz. Este nem tem braços hidráulicos nem prezo força por isso só deve dar para puxar. Só deve dar para puxar a revolta. Também com este aspecto. Um desenho de melhor, este trator não serve praticamente para nada. Passando aqui ao Fiat, o Fiat sei que vai trabalhar com a... Vai trabalhar? Ele nem anda, custa-me. Dá uma impressão que custa, mas este aqui trabalha até com a charrua, porque é o trator, é o 130, ele normalmente tem a força do trator original do jogo. Não há qualquer problema, nem precisamos estar a testar mais. Sabemos que faz o que é necessário com a máquina. E para terminar, vamos lá ao pônei. Que raia de gingarelha, este também não dá nem sequer para engatar isto. Eu nem sei para que é que serve. Estão pelo contrato, todos estes. Para nada. Nada. Não está visto que não serve para nada, por isso é assim que vamos ficar. Bom pessoal, espero que tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele likezinho. Não se esqueçam de subscrever o canal. Não se esqueçam de ativar o sino das notificações também. Não se esqueçam que nós temos em parceria com agentes de software neste momento. Futuramente trazemos várias informações aí sobre o que se vai passar em relação ao Farm 21 ou novas DLCs que vão sair. Por isso acompanhem o canal. Acompanhem também o grupo lá no Facebook. Farming Simulator Portugal, o link está aí na descrição. E assim, vemos-nos aí daqui a uns dias. Ou numa live ou mais um vídeo a mostrar assim umas coisas até bastante engraçadas. Modos que provavelmente não sirvam para nada. E bom pessoal, da minha parte por hoje é tudo. Um grande obrigado e até uma próxima. Fui!